Ô Du! Bom dia, bom dia! Ó, vai ter serviço pra você aí, ó. Paralama traseiro da moto. Tava com um negócio aqui, tomei um chão, ele pegou e ralou aí o paralama. É né? Fazer o que? Tava com um negócio aqui, ó. 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 É uma nova de novo. Artista Eduardo Baraja.